Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Suelen, aqui do canal Suelen Moraes Crochê. E hoje eu vou dar início a mais uma produção de parzinhos de tapete. E dessa vez eu vou usar as cores bege e marrom dourado. Eu vou fazer o mesmo modelinho do vídeo passado, tá? Que é o modelinho vende-vende ou espiral, né? Porque eu gostei bastante da combinação e também da forma que ficou, né? Aquele parzinho. Então, eu vou fazer uma pequena coleçãozinha aí de parzinhos daquele mesmo estilo, mesma distribuição de carreiras. Com esse barbante bege aqui, eu acho que vai ser o último parzinho, né? Que eu vou conseguir fazer. Mas se eu conseguir combinar mais cores ali, eu venho trazendo pra vocês, tá bom? Esses dois barbantes aqui são fio 8, lá da LM Barbantes, tá? Que é a fábrica que eu compro. Eu pago R$18,00 no quilo. Então, o custo-benefício desse material aqui é muito bom, porque ele tem uma qualidade muito boa e o preço muito bom, né? R$18,00 o quilo. Então, quem quiser aproveitar esse preço, eu vou deixar o contato da fábrica na descrição do vídeo e também no primeiro comentário aqui do vídeo também, tá bom? Então, como eu disse, né? Esses dois aqui são fio 8, vou usar a agulha de 4mm pra tá produzindo essas peças aí. Então, já já eu volto com o resultado pra vocês. Até já, gente! Pessoal, voltando aqui, já peço desculpas pela minha voz, tá? Peguei gripe, não teve o que fazer, perdi a voz esses dias e agora que tá voltando, tá ficando melhorzinha. Mas o vídeo vai ficar assim mesmo com essa voz, tá, gente? Desculpa mesmo. Mas vamos aí, né? Vida que segue. Já confeccionei o tapete, tá? Eu consegui confeccionar um inteiro. Vou pesar aqui pra vocês. 316 gramas, ó, 315, gente. Eu fiz uma modificação aí e, por incrível que pareça, eu achei que ele ia ficar mais pesado do que o outro, né, do último vídeo. E não, ele ficou mais econômico. Então, essa vai ser a forma que eu vou manter aí, tá bom? Nesse modelinho de tapete. Eu vou abrir a peça aqui pra vocês verem a limpeza que ficou. Gente, olha só que lindo que ficou. Eu amei essa disposição das cores. Essa combinação também ficou maravilhosa. É uma cor bem neutra, né? Então, é uma cor muito fácil de vender. Qualquer um que bate o olho assim, com certeza vai gostar e já vai, né, eu vou conseguir vender ele bem fácil. Bom, esse tapete eu comecei com 40 correntinhas, tá? Porque os aumentos dele é de 5 em 5, né? Os outros tapetes que eu fiz, eu fazia com 35 correntinhas. E esse eu resolvi fazer com 40 pra fazer um teste. Né? Se ele ia ficar maior, ia ficar mais pesado. Então, eu não decidi fazer isso. E fiz as mesmas 12 carreirinhas, tá? De repetição. E uma carreirinha de bico. Totalizando aí 13 carreiras, esse tapete. Então, aqui ele deu 8 bloquinhos, né? Os outros dava 7. Aqui ele ficou com 8 bloquinhos na base aqui do meio do tapete, né? E totalizando aí com 13 carreirinhas. E por incrível que pareça, ficou com a mesma medida dos outros, tá? Esse ficou com 64 por 43. Tá? Os outros ficou, acho que 65 por 45. Ficou quase a mesma coisa. Apesar que a hora que eu medisse aquilo, ele não tava... Ele não tinha descansado no chão ainda, né? Mas ele atingiu aí 64 por 43. E como vocês viram, né? Ele ficou mais leve do que o outro. Não entendi muito bem, né? Por que que aconteceu isso. Gente, desculpa. Tô parando toda hora aqui pra tossir. Mas então, né? Eu não entendi por que aconteceu isso. Mas ele ficou mais leve e mais econômico do que a outra forma que eu tava fazendo. Mas aqui, ó, nessa parte aqui dessa curva, eu mantive o que eu falei no outro vídeo de colocar uma correntinha aqui apenas nessa carreirinha aqui do bico, tá bom? Essas outras carreiras aqui eu fiz normal, tá? Mesmo passo a passo. Só que aqui não tinha correntinhas, né? Como daqui, ó, nessa partezinha reta assim, ó. Aqui não tem corrente. E daqui pra cá, daqui pra cá, eu comecei a colocar correntinhas e parei aqui, ó. Tá vendo essa parte? Essa parte daqui de onde eu não coloquei correntinha. Só na outra, nessa outra parte aqui, ó. Tá? Pra ele ficar mais aberto, mais assentadinho, tá bom? E, gente, o que eu mais gostei nesse formato dessas duas cores aí que eu coloquei aí, é que dá pra fazer com muitas cores, né? Usando o bege ou o cru também aqui, né? Mas com o bege mesmo, bege, camurça, caramelo, né? Essas outras cores aí, dá pra colocar inúmeras cores juntos, né? Vermelho, rosa, amarelo, o vinho mesmo, laranja. Nossa, fica maravilhoso. E você consegue usar todas as cores que tiver em casa, né? Então, né? Eu fiz essa peça, aí comecei a fazer a segunda pra fazer o par. E me aconteceu o que toda crocheteira teme, né? Que é o fio acabar. Olha só. Tô aqui confeccionando. E olha só o fio. Falta uma carreira pra ficar igual esse aqui. Esse aqui a gente faz sete carreiras, né? Nessa parte aqui, ó. Tem sete carreiras. E eu tô na sexta carreira. E o fio não vai dar pra fazer a sétima, gente. Então, dessa vez não vai ser um par, né? Vai ficar parecido. Mas o parzinho mesmo não vai dar pra fazer. Então, eu vou terminar esse tapete aqui com uma carreira a mais de bege. Mas nada impede desse tapete ser vendido junto com esse, né? Quem quiser comprar os dois, eu vou explicar que tá um pouquinho diferente. Mas nada impede dele ser vendido, né? Então, por isso que eu nem terminei o parzinho. Já quis trazer assim pra vocês verem. Que essa sobrinha me deixou na mão. Né? Mas não tem problema não. Agora, esse restinho aqui vai pras sobrinhas. Que eu vou fazer de novo aquele tapetinho com as sobrinhas mesmo, né? Que você vai emendando, fazendo nozinhos. Sem terminar a carreira mesmo. Vou fazer outro daquele nesse tom aqui. Nesse, terracota. O restinho de bege que sobrar. Então, vai ficar lindão também, né? Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Quem quiser tirar um print aí desse lindão aqui. Pra vocês se inspirarem. Aí na distribuição das carreiras, nas cores. Tá bom? Pode tirar o print. E... Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!